Isso aqui é Rodriguinho Rizete, ao vivo em Itabaiana, Sérgio, Sérgio, Fabrício CTS Moral. Se o olhar não pega quando a gente se encontra, você de cabeça se entrega sem querer, sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa, se quer saber então vou te dizer. Você tá beijando a boca que não é sua, tá abraçando o corpo que nunca foi teu, ele tá te unindo só pra te ver toda a lua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu. Porque seu coração é meu. Se o olhar não pega quando a gente se encontra, você de cabeça se entrega sem querer, Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa, se quer saber então vou te dizer. Você tá beijando a boca que não é sua, tá abraçando o corpo que nunca foi seu, ele tá te unindo só pra te ver toda a lua, mas a verdade é que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu, ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu. Coloquei seu coração. Ramon Cidez Vem que me disseram Que eu ia quebrar a cara outra vez Vem que me falaram Que eu ia chorar aqui nesse balcão Por favor, seu garçom Aumentar o som Eu vim aqui me consultar Só você pra me ajudar A receita pra curar minha tristeza É um leito de uísque e uma caixa de cerveja Pra curar minha tristeza É só aqui no barco eu tiro ela na cabeça Fabrício Cidez Fabrício Cidez Vem que me disseram Vem que me disseram Que eu ia quebrar a cara outra vez Vem que me falaram Vem que me falaram Que eu ia chorar aqui nesse balcão Por favor, seu garçom Aumentar o som Eu vim aqui Eu vim aqui me consultar Só você pra me ajudar A receita pra curar minha tristeza É um leito de uísque e uma caixa de cerveja Pra curar minha tristeza É só aqui no barco eu tiro ela na cabeça A receita pra curar minha tristeza É um leito de uísque e uma caixa de cerveja Pra curar minha tristeza É só aqui no barco eu tiro ela na cabeça Meu amigo Ramal Cidez História Rodriguinho Mofelho Rodriguinho Mofelho Fabrício Cidez Moral.com Música Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha turma Só enchei na cara Por que 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 eu não quis passar meu telefone pra ninguém? Música 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 É show papai Só porque eu tô na mídia Ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema E você ficou pra trás É show papai, é show papai Alô cobra verde, vamos tomar ovo, filho Não vai não, ele não vai não Ei garçom, você aí, traga a cachaça pra eu beber Pois eu vou encher a cara até o dia amanhecer Pra tentar esquecer, pra tentar esquecer O amor nessa bandida que tá me fazendo sofrer Quando ela me deixou Eu fiquei na solidão Fiquei triste e magoado Procurando uma solução Um amigo me chamou Pra beber naquele bar Está aí a solução Eu consegui, vou praticar Ei garçom, você aí, traga a cachaça pra eu beber Pois eu vou encher a cara até o dia amanhecer Pra tentar esquecer, pra tentar esquecer O amor nessa bandida que tá me fazendo sofrer Ei garçom, você aí, traga a cachaça pra eu beber Pois eu vou encher a cara até o dia amanhecer Pra tentar esquecer, pra tentar esquecer O amor nessa bandida que tá me fazendo sofrer Quando ela me deixou Eu fiquei na solidão Fiquei triste e magoado Procurando uma solução Um amigo me chamou Pra beber naquele bar Está aí a solução Eu consegui, vou praticar Ei garçom, você aí, traga a cachaça pra eu beber Pois eu vou encher a cara até o dia amanhecer Pra tentar esquecer, pra tentar esquecer O amor nessa bandida que tá me fazendo sofrer Ei garçom, você aí, traga a cachaça pra eu beber Pois eu vou encher a cara até o dia amanhecer Pra tentar esquecer, pra tentar esquecer O amor nessa bandida que tá me fazendo sofrer Esse aqui é Rodriguinho R7 Na falta da Moicarinho Cascado em pau, pintor e Rodriguinho Ramon C10 Tropecei na sua beleza Na piadinha eu tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora, para um pouco pra me ouvir Eu duas notícias, uma boa, outra ruim Igual você que é a primeira É que a gente se casa no susto Partiu pro cruzeiro, subiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Com casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Lutar dinheiro, troca o carro, evitado e janta fora Com o fim garanta sérias E daqui mais uns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ele é brincando de boneca Vem aqui no CD Agora, para um pouco pra me ouvir Eu duas notícias, uma boa, outra ruim Igual você que é a primeira É que a gente se casa no susto Partiu pro cruzeiro, subiu por um tempo E pegaram a praia de boa no mês de janeiro Com casa mobiliada A gente financia e paga em duzentas parcelas Lutar dinheiro, troca o carro, evitado e janta fora Com o fim garanta sérias E daqui mais uns anos Se quiser ter filhos a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola Ele é brincando de boneca Sentimento nos teclados Bota sentimento neles Bota sentimento neles Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar, foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corretor Queria corretor e ela não me apanharava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeir a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Olha eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar, fui na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria corredor e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar com o mundo, tá acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Chame na voz da bolha, meu filho Fabricio CTS Moral.com Alô meu parceiro Zéinho Deixa seu melhor abraço O seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a sorridão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meu E esse abraço especial é pro meu amigo Eu, gente Nas suas qualidades ele vê defeitos Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo levantar sua autoestima Passar um teste Passar um teste e tentar ser minha menina E um minuto eu faço o que ele não fez Tenho uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Deixa seu melhor abraço O seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Do seu melhor sorriso A noite nos espera Esquece a sua melhor roupa Você nem vai e precisa dela Sentimento das teclas Não me dê Ele te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou ter perdido o amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Nas suas qualidades Ele vê defeitos Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Passar um teste e tentar ser minha menina E um minuto eu faço E um minuto eu faço o que ele não fez Tenho uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Vista seu melhor abraço Do seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa a solidão em casa Atrás do coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço Do seu melhor sorriso Vista noite nos espera Esquece sua melhor roupa Você nem vai e precisa dela Em nome dele é Jaro Recordes Um garotinho da mídia Tentei me entregar Pra você sem pensar Mas tenho coração machucado E já amou demais seu ser amado Eu sei não é só culpa A culpa é do meu passado Mas quando rola um te amo Começa a dar errado Um pé atrás Que veste o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Eu sei não é minha culpa Eu sei não é sua culpa A culpa é do meu passado Mas quando rola um te amo Começa a dar errado Um pé atrás Inverte o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu O Rodrigo vai ser O Rodrigo vai ser Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Entre a gente Que cala com sente Eu acho que deu pra entender Minhas mãos não andam mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados Nem parecemos namorados A aliança virou Enfeiti no dedo Nossa cama Agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece Que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha O teu carinho Parece que é arranha O teu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O teu carinho Parece que é arranha O teu abraço É tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Ramon Cidez Minhas mãos não andam mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança virou Enfeiti no dedo Nossa cama Agora é só pra dormir mesmo E no carro Parece Que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me beija Minha boca estranha O teu carinho Parece que é arranha O teu abraço É tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija Minha boca estranha O teu carinho Parece que é arranha O teu abraço É tão solto Não consegue me prender Ontem eu desconheci você Segunda-feira Eu vou passar na casa Do meu amigo Wesley Sambre Pra retomar uma Vai não Ele não vai não Não vai não É tão solto Não vai não